Olá, meu povo! Hoje eu vim ensinar pra vocês a receita mais fácil desse mundo. Não é mais fácil do mundo, mas é uma das mais fáceis do sorvete. Mas o sorvete mais fácil do mundo, isso ele é. Sorveta, Six Squad, hashtag Six Squad, a Kawali Santos, Luana Viana, Mônica Ambrosio, Tuca Sampaio e Ursula Endres. O canal das meninas vai estar aqui embaixo no box de informações. Hoje eu vou ensinar pra vocês uma receitinha de um sorvete de limão facílimo, delicioso, não é nada enjoativo e leva pouquíssimos ingredientes. Se não se pensar, leva uns 3 ou 4 ingredientes no máximo. Mas antes disso, não esquece de se inscrever aqui no canal, clicar no gostei no vídeo pra você já não esquecer lá no final e me acompanhar em todas as redes sociais. É tudo arroba curiosa junto, tá bom? Vamos lá agora aprender então essa delícia. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 You'll never have the sacred stone. Oh, this new crazy mother... I could be learning, you could be learning, to see what's behind these closed doors, but I promise you it. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.